Segundo os dados divulgados pelo Departamento de Economia Rural, o Paraná já colheu, na média do estado, 29% das lavouras de soja. Nas regiões oeste e sudoeste estão mais avançadas as colheitas. Nós tivemos uma redução da produção, conforme aquela estimada no início da cultura, era 21 milhões de toneladas. Hoje a tendência é de colher 11 milhões e 600 mil toneladas. Isso significa que nós vamos ter uma redução em torno de 45% da área da produção estimada. A soja que vai ser colhida a partir de agora tem mais probabilidade de produzir mais, porque choveu nas últimas semanas. Aproximadamente 60% da cultura da soja está em maturação, em fase de maturação, e 39% está em fase de frutificação. Temos algumas regiões que a produção pode alcançar um nível de produtividade um pouco melhor, principalmente aquelas regiões onde foi plantada um pouco mais tarde. E teve uma incidência de chuva um pouco melhor quando comparado com a região oeste e também sudoeste, que foram as mais afetadas pela estiagem. A colheita da primeira safra do milho avançou bastante e revela uma quebra de 35% por causa da estiagem em relação à previsão inicial. Isso corresponde a uma produção de 2,7 milhões de toneladas, uma vez que a esperada era de 4,3. Então também temos uma redução bastante significativa dessa cultura. A primeira safra de feijão também teve grandes perdas, 33% em relação à expectativa inicial. Nós tínhamos aí uma produção inicial de 229 mil toneladas e agora vai chegar em torno de 185 mil toneladas. É uma área não tão significativa quando comparada com soja e milho, mas qualquer redução dessa cultura é muito importante, uma vez também que a gente é um dos maiores produtores de feijão do país. Somando as perdas nestas principais culturas, os prejuízos financeiros para o Estado são superiores a 31 bilhões de reais. Mais de 31 bilhões de reais já é um valor deixado de receber pelo Estado do Paraná só de três culturas, soja, milho e feijão. Quando contabilizar com outras culturas, como silagem, leite, outras cadeias que são muito importantes, como fruticultura, hortaliças, isso eu posso dizer que extrapola 31 milhões de reais tranquilamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.